Ok, nós estamos aqui no Parque da Cidade. Este é o CIA, Centro de Iniciação ao Esporte. E aqui do lado nós temos o Campo do Bariri, que também vai ser revitalizado. E aqui é uma grande obra para atender várias modalidades esportivas. Já está em bom andamento. E aqui do outro lado nós temos o Parque da Cidade, que também será revitalizado e transformado para atender as pessoas que vêm em busca de uma prática esportiva. Este grande complexo esportivo vai ser revitalizado e entregue até o final do ano aqui em Caxias. Olha só, toda essa área que hoje só é utilizada no período do Carnaval e também no período de festa junina será revitalizado pela Prefeitura Municipal com recursos próprios e também com parte dos recursos que são construídos aqui no CIA, o CIA está sendo recursos que estão vindo do Ministério dos Esportes.